Grazi, eu confesso que quando eu comprei esse curso eu tava pensando só no alongamento de tip eu falei, bom, ela vai ser um curso falando só do alongamento de tip e você me surpreende a cada módulo a forma como você trata minuciosamente cada detalhe tem feito toda a diferença pra gente isso me motivou muito a entrar naquela palestra e ser uma das primeiras a fechar o curso eu não tive dúvida nenhuma quanto a isso foi o melhor investimento que eu fiz eu estou, assim, estudando detalhadamente cada passo sobre a parte teórica eu tô achando muito interessante todas essas informações que você põe porque a cada hora que você pega pra estudar um módulo você lembra de uma cliente que tá com aquela unha que tá com aquele probleminha no canto da unha que tá com uma micose, tá com um vírus a diferença que você passou de estágio entre fungos, bactéria, vírus, micose aquilo tudo pra mim foi muito riquíssimo e a gente saber identificar isso é muito importante eu já tenho todo esse cuidado mas eu tenho me preocupado até com as outras meninas e sinceramente você plantou em mim uma sementinha aí de estar partindo pro meu próprio negócio então eu já tô pensando inclusive em abrir o meu próprio espaço isso é... eu já vou colocar no papel e já vou colocar como meta porque é fato é daqui pra frente caminhar e eu agradeço isso a você porque você deu estalos na mente da gente que sinceramente todos precisavam ouvir às vezes a gente pensa assim ah, nossa, o curso da Grazi é muito caro não vou conseguir fazer gente, dá pra fazer a gente consegue sim sabe, porque fazer um da Grazi que o povo fala que é muito caro e fazer um outro aí que é 300 reais mas que você vai sair de lá sem conteúdo, sem didática sem saber nem o que fazer nem pra onde começar eu te confesso que eu fiz um curso já fiz outros cursos e eu fui aprender mesmo o passo a passo de tudo de toda a preparação no seu canal do Youtube e agora com o nosso curso online então é por isso que eu tô agradecendo e digo a você que foi o melhor investimento que eu fiz eu tô encantada com tudo eu gostaria de dizer a você que daqui pra frente é outro nível, outro mundo você despertou realmente a minha mente pra esse mundo de design e eu não vou parar não vou parar não vou parar vamos seguir adiante estarei em São Paulo com você e o próximo curso que você tiver eu também serei sua aluna com certeza porque eu quero seguir e aí e aí e aí e aí e aí e aí